Olá, doutora Ana Carolina da Clínica Angioscope São Paulo e Angioscope Vale. Vamos falar um pouquinho dos sete erros que você pode estar cometendo nesse afã de perder peso. Então, quem quer emagrecer acaba cometendo alguns erros. Será que você também está cometendo esses erros? Primeiro de tudo, parar de comer, fazer dietas super restritivas. Gente, dieta muito restritiva, engorda. Por quê? A gente cansa de falar isso aqui, porque o que você perde é água, 50%, 40% e músculo. Então, a sua taxa de gordura aumenta, você acaba engordando. Vamos sair dessa ideia. Segundo, achar que todas as calorias são iguais. Nós já comentamos sobre isso em lives. 500 calorias de pão são bem diferentes de 500 calorias de filé de peixe. Quando a gente olha o filé de peixe, ele tem muito mais proteína, nutrientes, ele tem um índice glicêmico muito mais baixo, vai dar menos pico de insulina, vai acumular menos gordura. Então, as calorias não são iguais, não adianta contar calorias. Terceiro, se matar de fazer aeróbico e esquecer da musculação. Gente, não dá musculação. É o exercício mais importante pra quem tá querendo emagrecer e pra quem tá querendo manter o peso. Nós já cansamos de falar de taxa metabólica basal, acelerar o metabolismo, o músculo que é um tecido que exige mais caloria nossa pra manter o peso do que a gordura. Então, precisa fazer musculação. É claro que o aeróbico é importante pra parte cardiovascular, mas ir pra academia e não fazer musculação não é aceitável. Quarto, ficar três horas na academia achando que tá fazendo, fazer todas as aulas vai fazer você emagrecer mais rápido. Gente, você vai estar queimando a vela dos dois lados, vai mais cansado, mais estressado, cortisol vai aumentar, vai queimar os seus músculos. Então, mais na academia não é melhor. É fazer um treino legal em uma hora e quinze, uma hora e meia. Cinco, não ingerir proteínas em todas as refeições e ficar fazendo lanchinhos à base de barrinha de cereal, biscoito, creme cracker. Pelo amor de Deus, gente, não. Proteína é muito importante em todas as refeições, principalmente quando você está querendo perder peso. Proteína dá saciedade. Eu canso de falar. A proteína exige do nosso corpo mais calorias pra fazer a digestão. Então, ela tem um maior efeito térmico. Proteína é super importante. Precisamos comer proteínas em todas as refeições, desde o café da manhã. Seis, se entupir de fruta e não sabe por que não está emagrecendo. Gente, fruta, nunca vou falar mal de fruta. Tem muita vitamina, tem muita fibra, mas tem frutose. Frutose é açúcar, gente. É um açúcar que aumenta a insulina, é um açúcar que aumenta a deposição de gordura. E é um açúcar simples, ou seja, ele tem que fazer parte de no máximo 10, 15% da ingesta diária. As vitaminas você vai conseguir encontrar na cenoura, na beterraba, nas folhas verdes escuras, verdes claras, outros alimentos. Pergunte pro seu nutricionista, tá? Não tem problema nenhum. Você vai ter outras fontes. Sétimo e por último, não menos importante, não querer comer gordura. Gente, gordura tem caloria? Tem caloria. Mas está totalmente errado nós cortarmos a dieta. Precisa comer gordura boa. Abacate, coco, as nozes, amêndoas, o azeite extra virgem. Dentro das quantidades, precisamos pra aumentar a imunidade, pra manter os nossos hormônios e pra dar saciedade também. Quem come gorduras boas, claro que não em excesso, vou falar de novo, mas essa pessoa vai ficar mais saciada e não vai procurar os alimentos ricos em carboidratos. Não vai dar as escapadas pros doces, tá? E vamos falar também que elas são extremamente importantes pra que a gente tenha 4 vitaminas no corpo. A, D, E, K. Elas são importantes e elas dependem da gordura. Então, escutem essas 7 dicas, não faça errado e comece diferente que já vai dar diferença aí, tá? Perder peso é uma luta diária, é uma luta em todas as refeições, manter peso a mesma coisa, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.